É a briga que pega na vista, que bate no peito e que alucina O grave que mexe com a mente, faz perder juízo te deixando louco E quando ouço esse drop, e assim num cigarro, tô pronta pro jogo Brisa É a brisa que pega na vista, que bate no peito e que alucina O grave que mexe com a mente, faz perder juízo te deixando louco E quando ouço esse drop, e assim num cigarro, tô pronta pro jogo Brisa É a brisa que pega na vista, que bate no peito e que alucina Que alucina É a brisa que pega na vista, que bate no peito e que alucina É a brisa que pega na vista, que bate no peito e que alucina O grave que mexe com a mente, faz perder juízo te deixando louco E quando ouço esse drop, e assim num cigarro, tô pronta pro jogo Brisa É a brisa que pega na vista, que bate no peito e que alucina O grave que mexe com a mente, faz perder juízo te deixando louco E quando ouço esse drop, e assim num cigarro, tô pronta pro jogo Brisa É a brisa que pega na vista, que bate no peito e que alucina O grave que mexe com a mente, faz perder juízo te deixando louco E quando ouço esse drop, e assim num cigarro, tô pronta pro jogo Brisa É a brisa que pega na vista, que bate no peito e que alucina É a brisa que pega na vista, que bate no peito e que alucina Brisa 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 Obrigado.